Vamos ver então Então, Osomene, terror das ilhas, flagelo do Celci, sequestradora de Nikkei, deu um bote Nossa Então vamos nessa Então depois do longo desafio de ontem Na Câmara de Atena Agora temos que voltar para o Salão dos Deuses e levar a essência dela Para que ela volte à sua forma de deusa Mas antes eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui Tem uma Câmara do Tártaro aqui E ela está fechada dentro de uma construção Eu não consigo acessar Se vocês se lembram bem Quando eu retornei a Afrodite para a forma de deusa dela Ela me deu uma missão extra Que foi a de caçar aquelas feras lendárias Talvez, talvez A Atena nos dê uma missão que envolve essa Câmara do Tártaro aqui Eu não sei, tá? Estou chutando Vamos ver o que vai dar aí depois Vamos voltar lá no Salão dos Deuses E vamos ver o que acontece agora Ok, voltamos aqui ao Salão dos Deuses Se estiver procurando alguma coisa, me avise Não, não estou procurando nada por enquanto Ali está a Afrodite, de boa E aqui está a Atena Vamos entregar a essência para ela então, né? Conseguiu? A minha... essência? Exatamente como planejamos Preparada? Eu... Acho que sim Ué, por que hesitou? Agora não tinha por que hesitar Sábia, Atena Deuses imortais trabalharão como um só Com sua orientação Liderando todos nós Ó, deu uma reconstruída também Fênix Estou restaurada Eu só acho, honestamente Que poderia ter sido mais rápido E essas asas que você está usando São um risco à segurança Os projetos de Dédalos São péssimos e mal acabados Aliás, por falar em péssimo e mal acabado Hermes, você... Fala, vamos nós de novo Ela sempre tem algo a dizer Ah, Atena Estou feliz que você voltou Mas... É... Aham... Sim Talvez seja a hora de eu ser mais... Cuidadosa com todos esses julgamentos Sabe, eu realmente admiro você Você é crítica, mas também é sábia Na maioria das vezes Obrigada, Fênix E juntas começaremos um novo plano mais sábio Mas... Ainda poderemos socar a cara de Tifão, certo? Fênix aprendeu que ser crítica e até mesmo teimosa Nem sempre é errado Alguém assim tem a segurança necessária Para ignorar maus conselhos Acho que eu devia ter escutado mais a Atena Em vez de tentar estar certo o tempo inteiro Talvez o grande Zeus tenha falhas, afinal Ah, não Não foi isso que eu disse Meus julgamentos são todos ótimos Você... Você me acorrentou a uma rocha Uma águia pica meu fígado Todos os dias Eu sei Que sacanagem Se você quiser comprar, eu vendo Não Hermes, sai fora com os teus preços aí Tá, concluímos a missão Tá, já marcou uma outra missão ali Mas não é aquela que eu vou fazer Eu vou falar com a Afrodite Para ver o que ela diz agora A respeito da volta da Atena Desde que cresceu Ela continua olhando pra cá Quem? Atena? E pra onde mais ela deveria olhar? Ela precisa olhar alguma coisa O olhar dela está atraído pela minha beleza? Eu logo vi Então... O quê? Nada, nada Mas é assim Você só pega alguém olhando pra você Se estiver olhando pra pessoa também Não acha que ela percebeu, acha? Elas são sempre assim? Sério Isso aí é fichinha Tá, e agora vamos falar com a Atena Para ver se a Atena nos dá uma missão extra No bosque de Cleus Ah, não dá pra falar com ela Não dá Ué Ah, dá sim Aí, ó Mas tem outra coisa para cuidarmos primeiro Aí, ó Durante a guerra com o Tifão, eu... Ah, achei que tinha o plano perfeito para derrotá-lo Porém, quando eu ia atacar A Arpia, conhecida como Ozomene, voou para cima de mim Ela me distraiu e Tifão me transformou em uma criança Ozomene me levou embora em suas garras imundas Consegui escapar, mas ela ainda está solta em algum lugar Ela não vai mexer com você de novo Vou encontrá-la e acabar com ela Verdade? Fácil assim? Claro Sou sua campeã, não sou? Tecnicamente, não Você nunca completou o caminho Mas já que estou tentando ser mais flexível Vá, futura campeã Que tal? Divino Então vá logo Chegou a hora dos feitos heróicos Vai lá E se eu não aceitar o meio termo? Eu quero o título completo Campeã Quer? Então você terá que ser melhor do que Heracles, Odisseu, Atalanta e Aquiles Nunca ouvi falar de alguém assim Exige um nível absurdamente alto O que acontece se eu conseguir? Diga-me Já fizeram estátuas de você na sua terra? Uma estátua minha? Não Bom, no caso improvável e infinitesimalmente impossível De você conseguir me impressionar Teremos que fazer algo a respeito Dê uma olhada na minha estátua Tem algo na base dela Que acho que pode lhe servir de inspiração Nova missão Arpia na mira Vamos ver onde é que é essa missão aí agora Ela disse na base da estátua dela Ué Tá, mas espera aí Apareceu um negócio aqui Não, essa aqui é a outra missão Cadê a missão dela? É, tá aqui ó Ah, seguinte ó Lembra dessa Arpia Ozomene? Foi a que eu enfrentei na Câmara de Afrodite Que era aquele chefão da Câmara de Afrodite E eu derrotei ela lá Só que de alguma maneira ela está aqui ó E essa aqui, essa ilha Tem que escalar ela lá E tem um cume lá Onde tem um lugar aberto É, e provavelmente ali a gente tem que enfrentar essa Ozomene Aí que a Atena quer derrotar Então nós vamos ter que fazer isso Então vamos ter que fazer isso Eu vou fazer Não, antes de fazer viagem rápida Deixa eu Fazer mais poções aqui, né Porque eu gastei as poções Eu não tinha voltado ainda, né Depois da Câmara de Atena Eu não tinha voltado aqui ainda Só que Provavelmente Essa Ozomene que está ali naquela ilha Vai ser mais forte do que aquela que eu enfrentei na Câmara de Afrodite Então vamos ver no que vai dar isso aí Deixa eu ver Qual o lugar mais próximo Eu acho que é aqui ó No próprio Palácio de Afrodite Ou será que é aqui? Tem um lugar que é bem alto Eu não me lembro qual Eu vou aqui ó Refúgio de Eros Pois então E no final das contas É lá que a gente tem que ir ó Tá vendo onde tem uma ventania ali ó Ali ó Tá ali a missão Tá ali a missão Pois então No final das contas Não teve a ver com aquela Câmara do Tartar Que eu falei, né Mas Vamos ver no que vai dar Provavelmente aqui Se for realmente A arpia lá em cima Eu vou usar a terceira configuração Que é a minha configuração de combate Aéreo, né Vamos viajar até lá Só que aqui eu vou ter que dar uma pausa Que senão vai acabar O vigor, né Vamos ver aqui Qual o melhor jeito De a gente ir pra lá Será que eu consigo subir Em cima dessa estátua aqui? Quase deu Tá, não dá Então vamos ter que ir daqui mesmo Estou sentindo que A fênix vai molhar os pezinhos, hein Ih Ó, já tem umas arpias ali ó Então o negócio é o seguinte Eu já vou mudar pra Tá, isso aqui Eu não preciso Desse elmo agora Posso mudar pra essa configuração aqui E Eu vou usar essa configuração aqui ó Que é a configuração de Dano aumentado Quanto estiver no ar Certo? Então é isso aí Já que a gente nunca usa Ou quase nunca usa Essa configuração em combate Chegou um momento Adequado aqui pra gente usar Já vamos começar a pancadaria Com essas arpias aqui mesmo Muito longe ainda pra mirar nelas Agora vai Nossa, elas estão muito altas Já vamos praticando né Porque esse bicho que a gente vai enfrentar é voador. É uma arpia, só que é uma arpia mais poderosa, muito mais poderosa do que essas aí que eu enfrentei agora. Eu já vou recuperar a minha vida ali, deixar cheia, né? E é aqui pra cima o negócio mesmo. Agora, por onde que a gente vai aqui, eu não sei. Eu vou escalar esse paredão aqui. Provavelmente tinha um outro caminho ali em volta do negócio, mas... Olha, olha ali. Surpreise! Subpreise! Não, não. Está escrito aqui do outro lado. Segundo tempo. Temos um ataque que é a base das arpias. Só tem arpias aqui. E eu tomei dano de novo. Mas tudo bem. Temos um monte de vida ali. Ainda temos a bênção da Afrodite. Porém, o bicho vai aparecer aqui. Zona de missão. Vamos ver então. Então, Rosomene, terror das ilhas, flagelo do Celci, sequestradora de Nikkei, dê um bote. Nossa. Então vamos nessa. Eu peguei o negócio do chão. Pode não, pode não, que eu tô aqui no ataque aéreo. Meu Deus, o bicho é forte. Ah, mas tu vai fazer aquele negócio de virar diamante de novo? Não aprendeu, né? Ih, atordoou. Fugiu. 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 Fugiu, olha lá, fugiu lá pra cima. Atenção! Aplausos Com isso, Rosomene foi derrotada. Embora a Fênix não pudesse ouvir, no que exalou um suspiro de alívio? Com isso, Rosomene foi derrotada. E aí eu ganhei um fragmento mítico. Quando as quatro partes são coletadas com monstros poderosos, os fragmentos míticos podem ser unidos para criar uma armadura formidável. Complete todas as tarefas heróicas de eliminação da tábula de tarefas do Hermes para criar a nova armadura. Pois então, você se lembra do que eu falei? Você se lembra do que eu falei que lá no bosque de Cleus, aqui nessa ilha, estava a Medusa? Pois então, provavelmente ela é um desses monstros míticos aí. E provavelmente tem outros dois, um nesse mapa e outro nesse mapa, para formar os quatro monstros míticos. O do Vale da Primavera Eterna era essa Osomene aí que eu derrotei agora. Então, vai demorar um pouquinho ainda para a gente fazer isso aí. Agora a gente tem que voltar lá para falar com a Atena. Então, vamos voltar lá para falar com a Atena. Você está com um olhar distante, Atena. Sonhando acordada? Eu passei tanto tempo ajudando os mortais. Eu sempre dei o que eles precisavam. Conhecimento, técnica. Eu cuidei deles. Você fez um trabalho maravilhoso com o que tinha à disposição. Mas eu não fiz nada por você. E você é minha cunhada. Eu fui tão infantil. Eu não deixava você nem usar meu teatro. E ainda lhe dei um vestido envenenado. Minha pele ficou bem irritada. E você me perdoou. Eu sempre fui egoísta com a minha sabedoria, mas agora eu quero dividi-la com você. Vamos mostrar ao mundo que você não é só linda. Certo. Vamos mostrar a eles. Mas que tal uma repaginada antes? Não me venha com essa. A Afrodite sempre quer dar um retoque no visual da galera. Bom, vamos falar aqui com a Atena então. Sabe, Atena. Derrotei Ozemene pra você. Muito obrigada, Fênix. Se não fosse por Ozemene, eu teria nos salvado de Tifão. Recentemente, aprendi com alguns heróis que quando as coisas não dão certo, é preciso ter determinação pra fazer um novo plano. É o que vamos fazer. Leve esta armadura como símbolo da minha gratidão. Ela virá acalhar se você tiver que enfrentar uma Górgona. Obrigada. E aí concluímos a arpia na mira. Vocês viram o que ela falou? Essa armadura deve vir a calear quando a gente enfrentar uma Górgona. A Medusa é uma Górgona. E ganhamos só dois visuais ali de armadura que eu já tinha. Ok. Então, olha só. Eu andei ganhando uns negócios aí. Então, pode ser que... É, exatamente, ó. Vamos fazer aprimoramento aqui com esse visual mesmo. Vamos lá. Vê que a Atena já deu a dica, né? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Por quê? Porque vai aumentar o atordoamento com a fissura de machado. Você se lembra o que é a fissura de machado, né? É o golpe com esse machado aqui, ó. Com esse aqui. É aquele golpe aéreo carregado. Que eu pulo e seguro o botão do ataque pesado e aí dá um atordoamento extra. Que é isso aqui, ó. A fissura de machado é aquilo. Então... Que geralmente eu dou depois das lanças carregadas. Eu dou a lança carregada e como eu vou estar lá em cima eu já desço com o ataque do machado carregado. Que é a fissura de machado. Vamos aprimorar isso aqui. Isso. Só isso. Agora o próximo nível é 950. E eu tenho 328. Eu vou dar prioridade para o machado e deixar o arco por último. Vamos lá, então. Muito bem. Você sabe qual é a relação que a Atena tem com a Medusa, né? Porque foi a Atena que transformou a Medusa num monstro. Mas isso aí é outra história. E... Talvez a gente tenha aprimoramento de vigor. Talvez. Não sei. Né. Faltou um raio de Zeus, ó. O próximo nível é 9. E... Eu tenho 8. E é o último nível, né? Aí a gente vai ficar com vigor no máximo. Falta pouquinho agora. Bom, então... Ficou faltando aquela câmara lá, cara. E eu não sei como é que se faz ela. Eu vou tentar dar uma pesquisada para ver. Porque eu não achei jeito nenhum de abrir isso aqui. Isso aqui é dentro de uma construção. Não tem... Não achei jeito. Por cima, por baixo, pelos lados. Por trás, pela frente. De jeito nenhum eu consegui entrar nessa construção aqui. Não sei o que se faz. E aí... O próximo passo é a gente ir para a Forjales, né? Porque aqui já não tem mais nada para fazer, ó. Quer dizer... Tem a Medusa lá. Mas eu vou aguardar para ver se... Vem alguma missão de algum deus aí, né? Como veio a missão da Atena para a gente caçar os Omene hoje. Certo? Então... Já sabem, né? Nosso próximo passo é ir para a Forjales. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí... Legenda Adriana Zanotto